O que aconteceu com a vida real? Olha, depois que acabei de trabalhar com os dois irmãos e com vocês, Luiz Fernando, para voltar à vida real, foi um cálvaro, como você disse, um calver, um calvário. Foi um calvário para sair da jornada fantástica que a gente fez aqui e entrar de novo na realidade, na vida real. Foi uma agonia. E eu levei muito, muito tempo para sair disso. E quando agora eu me sinto sozinho assim, eu tenho vontade de ler de novo o livro, de ler de novo o roteiro que a gente fez. E tenho vontade de se lembrar. Eu fiquei com as folhas de chamada de... como você chama? O ordem de filmagem. O ordem de gravação. Eu fiquei com essas. Para se lembrar de cada dia que a gente... as cenas que a gente fez. E sempre vem as imagens... do sobrado. Que eu considero que é minha casa. A cidade. E tudo. E vocês. E eu acho que essa memória afetiva vai ficar comigo a vida inteira. Ela mudou muitas coisas. Eu trabalhei. Trabalhei com outros projetos. Eu posso dizer no mundo inteiro. Mas a experiência que eu vivei aqui como ator. É a fase da preparação como ator. Eu acho que nunca tinha esta oportunidade de preparação. Este tipo de preparação. Que mudou muitas coisas na minha cabeça. Porque você sabe. Eu também. Do lado. Do outro lado. Como ator. Eu estou preparador de ator também. Os ensaios que a gente fiz aqui. Eles foram uma descoberta para mim. Os ensaios. Quando a gente entrou nos ensaios. Com toda a evolução. Desde do início. Até chegar a um momento. Quando você trazia os figurinos. Para a gente se sentir a vontade. De se vestir todos os nossos. Entrar no mundo. Dos dois irmãos. Foi uma experiência. Como do lado físico. Do lado espiritual. Tem um pouco de. A nossa imaginação. Ela. Ela trabalhou. De um jeito. Eu. Sentia. Para a primeira vez. Este tipo de sensação. Você sabe. Porque. Eu estou. Um. Um aluno. De Stanislavski. A gente. Prepara. Como você sabe. A gente. Prepara. Com. Os cinco sentidos. Mas. Não. Desse jeito. A gente. Prepara. Para. Por isso. Foi. Uma. Uma. experiência. Os silêncios. Os silêncios. Por exemplo. Quando. No ensaio. As. As coisas. Físicas. Que a gente. Fiz. É. O que. O que. Aconteceu. Eu. Que. A maior. Desta. Memória. Afetiva. É. A relação. Que a gente. Criou. Entre. Como atores. Isso. Foi. Uma. Experiência. Para mim. Porque. Você. Sabe. Quando. Você. Faz. Parte. Teatro. Também. No. Quando. Faz. Parte. No. Teatro. Grupo. Os. Atores. Eles. Têm. Um. 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 o outro, tinha uma relação, eu posso dizer, não de amizade, mas que amizade, o amor entre nós. E você sentia isso durante todo o tempo da filmagem, durante todo o tempo da filmagem, essa relação. Eu acho também que ela vai existir fora, porque todo mundo está em contato um com o outro. E tem para atores novos que eles participaram com a gente, essa experiência mudou a vida deles, como a Zana, pequena Zana Gabriela, o Bruno, eles já se lançaram porque eles não podiam sair mais do ambiente que a gente criou por eles aqui. Só como ator, para mim foi uma experiência única do gênero. A gente, eu estou falando de mim, eu sempre quando o ensaio acaba, eu sentia que queria ficar mais tempo. E quando me acordo de novo, o dia seguinte, eu estou correndo para não atrasar e entrar nos ensaios. Isso eu acho que esse sentimento quer dizer muita coisa. Para a gente, depois de seis horas de ensaio, não querer sair do ensaio, e a gente corre para casa descansar um pouco e volta no segundo dia com uma vontade, um amor de entrar de novo no ambiente do dia antecedente. Isso eu acho que é uma indicação de uma coisa. coisa. E tem uma indicação. Isso quer dizer muita coisa. O desafio era poder entrar, o poder entrar e chegar ao ponto que eu acho que o meu personagem queria ir. Que a sua visão, a visão de Luís Fernando, aonde você quer levar a gente. E eu senti que cada dia tinha uma evolução. Uma evolução. Não tinha um passo para trás. Sempre uma evolução constante. Para frente. Para frente. E a gente queria mais. E queria mais. E queria mais. Isso foi uma experiência para mim. E eu posso dizer única. Que em todos os trabalhos que eu fiz antigamente. Como você disse, quando a fruta madura, todos os atores, eu senti, eles estavam 100% prontos para entrar na circunstância que exigiam a cena. E que vocês, como diretores, como Luís Fernando e você, exigiam do ator. Ele sabia onde ele estava, o que ele tinha que fazer. Ele estava, todo mundo estava pronto. Todo mundo. Todo mundo. Isso quer dizer que a experiência da preparação foi muito, muito efetiva. E eu acho que cada ator tem uma necessidade de fazer isso. Porque você não pode entrar na frente da câmera A primeira é começar a descobrir o seu personagem. Isso, eu acho que eu nunca fiz isso. Eu nunca quero fazer isso. Eu nunca aconselho para ninguém fazer isso. Porque na frente da câmera você deve estar pronto. Por exemplo, a minha experiência. Quando eu ultrapasse a parede da cidade, entro aqui, eu viro um outro homem. Completamente. Viro um outro homem. Quando eu entrei aqui no Sobrado, me sentia em casa. Me sentia todas as coisas que tinha aqui na cozinha, que me pertencem, que são minhas. Isso, eu acho que é um sentimento muito importante. Eu não me sentia um estrangeiro dentro do cenário. Por isso que eu falei que foi uma jornada emocional, afetiva. Como você sabe, o meu personagem, ele perdeu a mulher dele, a esposa dele, ele que criou a filha. E quando eu entrei, eu sentia isso. Eu podia me imaginar ela lá no jardim, brincando. Eu podia imaginar ela aqui com a cozinha, ajudando, me ajudando. E eu estava bem dentro, bem dentro. Olha, quando a gente, cada vez que a gente acabava com o personagem de um ator, e estava fazendo a despedida dele, a gente sentia uma parte de nós que está saindo, que está eslocando. E eu acho que esta experiência, do ponto de vista emotiva, emocional, afetiva, do ponto de vista literário, como você disse, eu acho que vai um turnão, turnão, uma... Vai abrir um caminho novo. Caminho novo. Da maneira que você prepara os atores. Eu nunca vi, por exemplo, este tipo de trabalho para a televisão. Mesmo no cinema. É muito, muito, muito raro que a gente faz este tipo de trabalho. E eu acho que ele merece, certo merece, que a gente faz saber para todo mundo esta experiência. A gente tem que falar sobre esta experiência vivida de nós, como atores, de todo mundo que trabalhou aqui, da arte, dos figurinos, todo mundo que trabalhou, mesmo do tipo de filmagem que a gente fez, da luz, do câmera operador, todos, a experiência que a gente vive, eu acho que ela merece ser escrita com bem detalhes, e para o mundo inteiro, como ele compartilha esta experiência com a gente. Eu, como libanês, este tipo de tragédia familiar, eu vivei algumas vezes este tipo de tragédia. e foi mesmo ouvindo deste assunto, desta história, desta tragédia, a gente se emociona. Aqui, nos dois irmãos, o que são os personagens que existem dentro do roteiro, ou dentro da obra de Milton Hatu? são muito intensos, muito, 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 são feitos, não são cerebrais, eles estão ligados com os cinco sentidos, eles vivem a vida, por exemplo, o Halim. O Halim é um cara que, você pode dizer que, não que ele não tem nada na cabeça, mas ele não importa o que ele tem na cabeça, o que importa é viver com os cinco sentidos na vida. E você vive, eu acho que o roteiro, o que você fez como diretor, a visão de Luís Fernando, criar esta intensidade emocional dentro dos personagens, foi uma coisa extraordinária. e você, os elementos, todos os elementos, participaram em criar isso. Você veja os detalhes da arte, os detalhes dos figurinos, os detalhes da luz, os detalhes dos ângulos da câmera, e tudo isso combina juntos para criar esta obra que eu, com humildade, considero uma obra-prima. A gente se entendeu bem, desde o início, que não foi difícil, que os atores, não foi difícil que os atores, entraram onde a gente queria levar eles. Por exemplo, as pequenas falas, eu não queria só que eles façam estas pequenas falas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, as coisas assim pequenas. Eu queria, a gente fez um trabalho, eu contei para eles, primeiro, a história do Líbano. Eu distribui para eles um resumo da história antiga do Líbano, para eles saberem as raízes deles, de onde eles vêm. Eles são descendentes dos libanês, mas eles não sabem nada do Líbano, das tradições do Líbano, dos hábitos do Líbano, o que aconteceu na história deste país. Eu queria que eles entrem, primeiro, eles sabem que são eles. A preparação não foi difícil porque eles não aceitaram, eles acreditam em que a gente estava fazendo para que eles se sentem de verdade descendentes dos libanês. para não fazer, para não fazer um estereotipo do Líbano. Você sabe, tem aqui, como no mundo inteiro, tem estereotipos dos árabes, dos libaneses, dos italianos, tem estereotipos. A gente, eu não queria que eles se aproximem deste estereotipo, que eles acreditam de onde eles vêm e que eles são. A gente precisa, é uma necessidade, eu acho que também uma obrigação de vocês, de divulgar o que a gente fez aqui pode ajudar muito no processo da preparação de qualquer obra que você vai fazer no cinema, na televisão e mesmo no teatro. Você é um homem de teatro também, você sabe este tipo de preparação. Eu acho que a gente deve fazer isso, porque é uma experiência única. Foi uma experiência única de todos os pontos. Quando você entra aqui, você é imerso dentro do mundo que você criou. Você vai lá à direita, você veja os figurinos que estão trabalhando. Você entra à esquerda e você veja a arte que está preparando as coisas. Você desce da cidade e você veja a evolução da construção. Esta metamorfose, tinha uma metamorfose de uma coisa que não existia e apareceu e existia. Uma metamorfose. Eu acho que tem a obrigação, a gente tem a obrigação de divulgar para alunos de cinema em todos os departamentos. Eu falo isso sem hesitação. Você, em vez de imaginar o que vai ser, você está dentro, desde o início. Do momento, quando você entra no galopão, no ateliê dos figurinos, no ateliê da arte que você desce aqui, você está imerso dentro de uma vida. Como se sopra vida dentro de uma obra. Porque você tem, quando você lê uma obra, num livro, num roteiro, é uma matéria morta. A sua imaginação que vai dar a vida do que você está lendo. Aqui, foi a imaginação, o imerso dentro deste mundo que você está... A gente estava, passo por passo, entrando dentro deste mundo que o mundo, a gente pode dizer, do mundo do Luís Fernando. O mundo de Milton Radu, o mundo do que precisava dentro dos dois irmãos. E eu acho que, sempre eu faço isso com meus alunos. Eu disse, quando você entra para ver um filme, para ver uma peça de teatro, uma obra na televisão, Você não vai lá olhar do seu ponto de vista. Você precisa olhar e assistir a esta obra e ver do ponto de vista das pessoas que fizeram esta obra. Entrar no mundo deles. Você não pode entrar dentro do filme e começar a pensar como você poderia fazer isso. Não. Você precisa entrar e ver o filme. Ou ver, no nosso caso, a Mene City, do ponto de vista das pessoas que fizeram esta obra. Eles devem ser preparados para descobrir um mundo, uma nova experiência emocional. Eles devem ser preparados para esta descoberta do mundo extraordinário emocional. Uma carga, tem uma carga emocional muito forte. Vai ser difícil aceitar trabalhar com qualquer outra coisa. Vai ser difícil. Eu já comecei a fazer um filme, um longa-metragem, em que eu escrevi o roteiro com o autor, com um cara de Brasília. E não podia, em um certo momento, fazer a comparação do que a gente fazia. E isso não é bom. Não é bom. Mas, como o impacto que marcou a gente, você não podia, como fazer, delete, como apagar. Isso que eu garanto para todo mundo que trabalhou nesse trabalho, que eles não podem apagar a experiência emocional que eles viveram aqui. Quando você lê uma cena, você está imaginando como pode ser. Mas nunca foi como a gente imaginou. A gente, cada vez, entrando dentro da filmagem de uma cena, a gente tem uma surpresa enorme de como a visão do diretor era para essa cena. Totalmente diferente do que a gente imaginou, ou tentava imaginar como vai ser. E cada plano, como você disse, eu assisti no filmagem. E cada plano tem uma história. Eu queria também falar sobre o processo da... A gente pode dizer criação, mas eu gosto mais da criatividade. Criatividade, o processo. A criatividade é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. É que a gente precisa, para entrar nesse processo da criatividade, nós temos duas coisas que são ligadas. É muito importante. A coragem e a disponibilidade do ator para entrar nesse mundo. Se você tem coragem e a disponibilidade, eu acho que você pode fazer milagres com o seu personagem. E como você estava me dizendo, Carmen, é o coragem também de repetir o que você descobriu nos ensaios na frente da câmera. A partir de lá, você vai para frente, evoluindo o seu personagem. Eu acho que essas coisas são uma das mais importantes para conseguir fazer um personagem, uma obra. Você não pode ter outras coisas na sua cabeça. Você não pode fazer coisas à metade. Você tem que ir aonde a sua emoção leva você. O seu personagem, a intensidade da sua emoção pode levar você. E deixar, livremente, a sua emoção levar você a um lugar que você nunca pode imaginar. Você nunca pode prever. Você nunca pode prever. É uma alegria, ao mesmo tempo. A tristeza que esta experiência acabou. É a alegria, é o privilégio que eu fiz parte desta experiência. É isso que eu posso dizer. É isso que eu posso dizer. É isso que eu posso dizer.